Dificuldades com as vendas, a Jaquelane passou durante boa parte do fechamento do comércio não essencial. A nossa situação caiu muito, né? Porque a gente vendia bem e a gente optou pela venda online, delivery. Deu certo, diminuiu muito a venda, mas a gente conseguiu vender. Desde o início da pandemia, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, teve um aumento de ao menos 200% no número de pedidos para consultorias online. São pequenos e até mesmo grandes empresas que passaram por sérias dificuldades durante o fechamento de várias lojas. O desafio foi enfrentar a pandemia, remodelar o negócio, adequar esse negócio à nova situação, rever todo o planejamento estratégico da empresa para poder atuar de forma diferente e atender aos consumidores. O SEBRAE hoje tem 35 protocolos de diversas atividades para orientar os empresários na retomada a esse novo momento, a adequação. Mas, além dos protocolos, o SEBRAE também tem as consultorias online que, desde o início da pandemia, vem funcionando através dos canais de atendimento, como o WhatsApp, o 0800 do SEBRAE também funcionando muito bem, o portal do SEBRAE, o Instagram do SEBRAE. Então, diversas ações o SEBRAE tem feito para atender o empresário nesse momento. E uma das opções para essa empresa, para não perder as vendas, foi apostar nas entregas por delivery. Isso aí foi uma novidade aqui para nós, logo que começou a pandemia também, um mês depois, já começamos a venda com delivery também, né? E continuamos também ainda, né? Para você que é empreendedor, o SEBRAE está disponível para consultorias nesse momento de retorno das atividades econômicas. Eles devem procurar o nosso 0800 570 0800, que é o central do SEBRAE. Pode também entrar pelo WhatsApp do SEBRAE, pelo portal, no site do SEBRAE, você já solicita diversos serviços e prontamente ele é atendido. A partir daí, ele entra em contato com nossos consultores e aí inicia-se todo o processo da orientação ao empresário.